Hoje a nossa equipe de reportagem está aqui na ZonMotos para dar dicas para vocês, motociclista. É isso mesmo, o Wesley e a Ruda vão falar um pouquinho dessas dicas, principalmente na relação. Nesse período o Wesley costuma gastar bastante a relação da moto da gente, mas a ZonMotos tem uma solução. Qual que é? Bom dia, Cleito. É isso mesmo. Hoje nós temos uma linha de kit transmissão, em todas as linhas, motocicletas, da Honda, Yamaha, Suzuki, todas as marcas. Nós temos uma linha hoje de preço mais excessivo, com um kit transmissão mais elevado, que é da Uniforte, com corrente com retentor, aço 1.045, a corrente dourada. É uma linha top de linha para as motocicletas e para o cliente que tem a opção de escolha. Nós temos kit transmissão inferior, que é aço 1.045 também, com retentor, só que um pouco mais inferior. E tem essa top que vai chegar para nós agora, que é a corrente, corrente dourada, aço 1.045 da Uniforte, corrente top de linha, que não vai ter desgaste, o cliente vai ter um sucesso na pilotagem boa. As pessoas talvez não cuidem de uma lubrificação correta, deixem a corrente muito frouxa, acontece, ela dá um desgaste rápido no kit de transmissão. Então tem que manter ela sempre esticada e lubrificada. Se você colocar um kit de transmissão top de linha, um aço 1.045, mas não dar uma manutenção correta, fazer uma limpeza na corrente certinha, aplicar um produto correto, ou um óleo 90, ou uma graxa, ela vai dar um desgaste muito mais rápido. Se você cuidar certinho da lubrificação, ali entre os gomos da corrente, os S dela, manter limpinha, lubrificada, esticadinha, você vai ter uma durabilidade muito grande na sua transmissão. Wesley, agora uma dúvida que eu quero tirar aqui, acho que todos os telespectadores também têm essa dúvida. Wesley, eu estou com a minha motocicleta e quero lubrificar. Muitas vezes a pessoa usa óleo queimado. É certo colocar óleo queimado na corrente da moto? Não, não é certo. Principalmente nas correntes com retentor, porque devido a ela ter uma borrachinha nos S da corrente, se você coloca um óleo queimado, já é um óleo de uma péssima qualidade, já está queimado. Então o que acontece? Vai dar um desgaste na borracha, vai lacer a borracha e é onde é que vai dar um problema na sua transmissão. Então o certo é usar um óleo adequado, limpo, de preferência um óleo 90 ou uma graxa branca à base de sabão. Então esse óleo queimado esquece. Então esse negócio que como eu uso outras pessoas, da agora em diante, nada mais de óleo queimado. Não é indicado usar um óleo queimado, que a pessoa vai nos postos de combustível aí, passa lá, coloca aquele óleo queimado, já foi trocado de carro. Para começar, se é um óleo, já está um óleo contaminado, é de várias qualidades de óleo. Então tem óleo que usa carro 530, 1530, 1540, óleo de caminhão, então não é aconselhável usar um óleo queimado, que já está contaminado, não sei o que, transmissão. De preferência, um óleo novo, limpo, um óleo adequado para o seu que, transmissão.